Se excluir o montante que nós recebemos para a bizarra e o booking técnico de R$ 8,4 milhão, nossa queda com um montante de R$ 50,6 milhão e, por concluir, com 43% de nossa entrada da Guardo General na Boneiro e 57% da Benefor de Reino Holandês como compensação livre e, assim a chamar, vreia e oitcerem. Durante 2019, a entidade publicou a administrar um montante total de R$ 83,5 milhão na gasto. Mescos, quando nós fazemos correcção de gasto de R$ 8,4 milhão na parte de entrada, minha parte de gasto nos fazemos correcção de entrada que nós recebemos como bizarra e oitcerem. Se nós excluir R$ 8,4 milhão na gasto que nós usamos para executar o projeto de bizarra e oitcerem, e o booking técnico de R$ 32,6 milhão que representa a correcção de entrada que nós recebemos para executar o projeto de divisão de oitcerem, da sobra um montante de R$ 42,5 milhão que nos administra de seguinte forma. Nós pagamos R$ 19,6 milhão na salário, R$ 9,6 milhão na consultant, R$ 1,2 milhão na gasto na electricidade e combustível, R$ 9,1 milhão na gasto na operacional, R$ 2,6 milhão na subsidio e R$ 2,6 milhão na gasto na administrativa de amortização. Para mais informações e explicação em quanto de salário, nós referimos no modelo B, salários e social lastes, gastos na amortização, no modelo C, estado de capital e oitcerem, subsídios no modelo G, estado de emissão. A resta modelo D, contando uma informação de nossas reservas e nos forçam incluindo o projeto de bestemming reservas. O modelo aqui nos mostrará a seguinte remarque. Por motivo de uma omissão, tem a colar 8 na parte de bestemming reservas e a formula não contando e, ultimo, 2 montantes na qual está R$ 1,5 milhão e R$ 2,864 milhão. É montante total com a ser usado no projeto no antigo 31 de dezembro de 2019, mas está R$ 4,6 milhão e R$ 8,026 milhão, em vez de R$ 3,189 milhão e R$ 9,62 milhão. Caminha tem subtotal rubrica em mescetar R$ 1,775 milhão e R$ 8,026 milhão, em vez de R$ 10,272 milhão e R$ 9,62 milhão. E tem a boa na total mescetar R$ 1,920 milhão e R$ 6,41 milhão, em vez de R$ 10,47 milhão e R$ 10,47 milhão. Em cambio, aqui não tem efeito R$ 9,10 milhão e R$ 9,10 milhão. Em ano de 2019, daqui anda R$ 58,179,6 milhão e R$ 1,5 milhão e R$ 2,27 milhão. Obrigado.